Eu rendo muito bem, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui, eu preparei um material que eu espero que seja de grande valia para vocês, o nome dessa palestra é dossiê Linux, mas eu apresentei um dia o horário da digitalização, bom, esse dossiê trata das preferências dos usuários Linux, quanto a interfaces, distribuições, contadores, desktop, servidores, um monte de outras coisas. Bom, deixa eu contextualizar vocês um pouco a respeito desse assunto, vamos lá. Esse ano aconteceu um fato muito interessante, quem de vocês aqui costuma acompanhar o código que eu almoço o canal, como em certa frequência? Vocês chegaram a ver aquele vídeo onde eu falei sobre a crescente das distribuições Linux do desktop, praticamente aumentou 50% em um ano? Pois é, segundo o site NetMarketShare, aqueles famigerados 2% que as distribuições Linux tinham cresceram para 3.37%. Curiosamente, mês passado saiu uma outra estatística que pulou para 6, e todo mundo ficou assim, nossa, tinha passado Mac até. Depois eles atualizaram de novo e voltou para esse valor. Esse valor que eles estão fazendo. Mas de qualquer forma, a gente teve o que se pode chamar do ano do Linux no desktop. Talvez. Talvez. Pelo menos foi isso que o líder atual da Linux Foundation disse. recentemente ele subiu a um palco ostentando um macOS para dizer que o líder do desktop finalmente tinha chegado. é. Mas, esse valor ele não representa na verdade tudo que ele realmente representa. 3.37%. Se a gente for observar, esses 3.37% representam algumas milhões de pessoas ao redor do mundo. Estamos falando somente de desktop. Estamos falando de embarcados dos servidores, dos dispositivos móveis, etc. E esse valor pode parecer pouco quando você compara com o valor que o próprio de MarketShare colocou para o Minas, onde você tem cerca de 90% da população computadora. Mas, o macOS está em cima, então o valor ele é bem considerável, a diferença não é também de assim. Mas o que chamou atenção é que, de um ano para o outro, de 2016 para 2017, a gente teve uma história crescente tão grande que, de repente, a gente parou. Por que que o Linux cresceu no desktop? Curiosamente, eu tinha feito uma pesquisa que não tinha nenhuma intenção relacionada a isso aqui. Esse dado apareceu depois, eu concluí na palestra depois. Por que é interessante debater e a gente tentar encontrar o X da questão, por que que o Linux cresceu no desktop? O que eu vou mostrar para vocês é uma pesquisa, ou melhor dizer, é o resultado da pesquisa. E essa pesquisa vai mostrar para vocês algumas informações que eu espero que sejam úteis para quem for empreender, para quem for desenvolver uma empresa, um produto, um serviço, um negócio que viria como público-alvo para usuários de Linux. Seja eles em desktop principalmente, mas pode ser em servidor também. A gente tinha dois grandes objetivos quando resolvemos fazer essa pesquisa. O primeiro objetivo é identificar os padrões comportamentais. Ou seja, vocês já devem ter se perguntado assim, bom, tanta gente utiliza Linux. Qual é a interface que eu dou? Galera, meu nome. Será que é o nome? Será que é o plasma? Será que é o plasma? Qual a distribuição que a maior parte das pessoas usa? Vamos começar um jogo de adivinhação agora? Faço um jogo com vocês mesmos. Faço uma aposta. Qual vocês acham que é a distribuição mais utilizada para a segunda pesquisa? Já vou mostrar limitações que ela tem também. Faço uma aposta com vocês. Qual será a interface mais utilizada? Vamos ver se vocês acertam. A segunda grande intenção aqui era realmente identificar quais eram os postos. Por quê? Como vocês sabem, pelo menos alguns de vocês, eu mantenho um blog do restante da equipe e do canal também. E a gente já passou daquele ponto de que faz só por esporte. A gente precisa entregar conteúdo a um público que tenha uma certa demanda. Então, se as pessoas gostam de Ubuntu, eu tenho que escrever sobre Ubuntu. Não importa o que eu gosto, necessariamente. Se as pessoas querem saber mais sobre o Windows, se eu quiser manter o negócio funcionando, eu vou ter que falar sobre o Windows. Teoricamente, falando. Então, esse era um dos motivos também que a gente resolveu fazer essa pesquisa. Por que ela é importante? Bom, primeiro ponto. Conhecer o gosto do nosso público consumidor. Se você aqui tem aquele espírito empreendedor. E pretende desenvolver uma empresa com produto físico, com infoproduto independente. Uma das coisas que você tem que se preocupar obrigatamente é de ouvir os seus prósperos. Ou seja, o seu público consumidor. O que que eles querem para o Windows? O que que eles gostam? Não é porque você foi taxado como a melhor churrascaria da região que não está tudo ok. Não tem nada para melhorar. É que o público gosta de uma coisa em específico. E você pode tirar esforço de um local onde não é muito apreciado e colocar em um onde é. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto. É importante para as pessoas que vão criar conteúdo. Eu não sei se é alguém que tem código, podcast, canal, alguma coisa assim. Mas se tiver, essa pesquisa vai ajudar vocês também a especificarem o público-alvo. Um outro ponto. É importante para quem vai fazer alguma aplicação ou para quem faz distribuições mesmo. Para entender quais são os padrões, quais interfaces as pessoas mais gostam, do que elas se identificam mais. E a última, o que eu queria saber. Qual é a distribuição que a galera mais usa? Qual é a interface que a galera mais usa? Porque é curioso. Essa pesquisa foi realizada em duas etapas em dois anos diferentes. Em 2016 e em 2017. A gente teve números de participantes diferentes. Essa pesquisa foi simples. A gente postou ela no blog. Quem queria acessar respondia. A de 2016 não foi necessário cadastro de e-mail, né? A de 2017 a gente precisou fazer com cadastro porque na primeira tentativa que a gente fez. Nós fomos vítimas da boi da trolagem da internet. Daí um monte de gente voltou em uma coisa absurda, tá? Provavelmente ia ser reunido com isso e tal. Na segunda a gente teve menos pessoas. Em 2016 a gente teve 4.671 participantes. Em 2017 a gente teve exatamente 3.300. É um valor um pouco menor, mas que ainda assim é relevante o suficiente. Pra gente ter uma noção da amostra do nosso público. Por que que a gente resolve fazer em dois cursos? Bom, sinceramente é porque eu esqueci de colocar as respostas em 2016. Mas aí depois que eu lembrei disso, se a gente fizer aqui de novo o comparativo vai ser ainda mais interessante do que a própria pesquisa original lá de 2016. Por que? Vocês mudam de ideia de um no pro outro. Não sei se é o caso de todo mundo que utiliza Linux com essa própria equipe. Mas um ano atrás, ao menos se eu estivesse utilizando outra distribuição. Ou talvez se estivesse utilizando outra interface. É possível. Então a gente queria saber essa oscilação. E pra completar, um fato que ocorreu lá no início desse ano. Foi a Carol Eagle dizendo que Unity não quer mais saber de ti, né? Abrindo mão dele no desenvolvimento pra versão 17.10 utilizada de novo, de volta. Fez com que a gente pensasse assim, bom, será que isso vai ter um impacto no público? Será que vai ter impacto nas pessoas? A maior parte das pessoas que acessavam o blog, pelas estatísticas que eu vi assim, era a pés de material sobre Unity. Uma boa parte. Eu pensei, agora que não vai ter mais. O que essas pessoas vão fazer? Então, por isso que foi feito em dois públicos. Por que que os números são relevantes? Aqui é a minha tentativa de mostrar pra vocês o quão abrangente e não ao mesmo tempo é pesquisa. Como eu coloquei aqui, pra mim pelo menos um dos grandes erros que as pesquisas, que qualquer um queria mostrar gráficos pra vocês, tem normalmente é não mostrar onde elas falham. Porque toda pesquisa não é 100% completa. O IBGE não faz um negócio 100% completa. Se você pegar uma, sei lá, por exemplo assim, qual modelo de smartphone, qual marca de smartphone mais utilizado. Se você fizer uma pesquisa numa faixa específica da população, você tem um resultado. Se você tiver essa mesma pesquisa numa outra faixa da população, você vai ter outro resultado. Então, depende um pouco de pra quem você perguntar. Beleza? Aqui vocês estão vendo, basicamente, o mapa múndico. Esses dados aqui são de 26 de julho. Isso aqui mostra quais são os locais do mundo que acesse um blog. Então, pra vocês entenderem qual é a nossa audiência. Beleza? A linha amostral que a gente teve, porque toda pesquisa tem o seu, foi de praticamente 8 mil pessoas. Lembra lá? 4 mil e pouquinhas lá, de 2016 e 3.300 de 2017. Então, a gente tem esse linha amostral aqui. Então, pra vocês entenderem um pouco além, então, da intensidade do blog hoje em dia. Da última vez que eu olhei, que também foi na mesma época, no julho. O blog de Olinux, em termos de blog pessoal, digamos assim, de uma pessoa praticamente escrever em MT, que é o maior blog em português do Olinux atualmente. Em termos de acesso. Prede, em termos de conteúdo relacionado ao assunto, pro VivoLinks, do VivoLinks 4. Que é um excelente site também, mas não é a mesma proposta. Ele é um blog também, de outras coisas. Aqui vocês tem uma amostra nos últimos 90 dias. Na verdade, seria de maio a julho. Com a quantidade de acessos que a gente teve ali, com a quantidade de usuários e sessões. E um dado interessante, que mostra que as pessoas que realmente se envolvem, e que responderam a essa pesquisa, pelo menos indica isso, realmente se envolvem, é que a gente tem uma duração de sessão de dois minutos. Um pouco mais que isso. Isso significa o quê? Quando alguém entra no site, ele dura pelo menos dois minutos, em geral, em média. Ou seja, ele aproveita o texto e não vê muitas vezes mais de uma das coisas. A gente tem uma taxa de rejeição que não é excelente, mas também não é tão ruim assim, que é 72, principalmente 100%. Taxa de rejeição, para quem não entende muito de SEO, né? Utilização para a internet, para o Google, é um dado que indica o quanto as pessoas saem do teu site. Por exemplo, se você for pesquisar alguma coisa, entrou no blog de online, mesmo que você tenha resolvido o seu problema, mas você saiu pela mesma página que entrou, é uma taxa de rejeição. Se você, ao entrar no blog, leu aquele material e põe em outro link, então vai entrar para a taxa de rejeição. Dizem por aí que entre 50 e 70% é um bom valor para a taxa de rejeição. A gente não está lá, quase, né? E aqui, para ter um dado externo, aquele é do Google Analytics, esse aqui é do Alexa, em termos gerais, assim, o blog de Olímpicos atualmente, ou melhor dizer, lá em julho pelo menos, ele estava na posição aqui, 33 mil, mais ou menos, de site mais acessado do mundo, e na posição 1.079, dentro do Brasil. Isso oscila bastante, imensamente, mas na época era isso aqui. Então, agora vocês já entenderam o quão grandiosa ou o quão pequena essa pesquisa. Ela tem suas limitações, ela é feita com o nosso público, então ela vai refletir muito do que o nosso público pensa, com toda certeza, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um alcance grande para tentar pegar um ele anuncial mais geral, assim. Então, eu tenho absoluta certeza que se eu fizesse essa mesma pesquisa, dentro de uma comunidade de Linux específica, dentro de uma distribuição, os valores seriam diferentes. Mas, como a gente não abraça necessariamente uma distribuição só, e é importante para a gente saber o que o público que é mais acento gosta, então eu vou fazer dessa forma. Vamos lá. Como vocês vão ler a pesquisa? Eu vou mostrar os gráficos para vocês, e a gente vai debater rapidamente o quanto que vai ter aqui. Os valores são colocados em percentual. As respostas foram de múltipla escolha, então não adianta somar os valores que resultam 100%. e simplesmente mostra o quantos porcento foi botado daquela opção baseada na quantidade máxima de botões. Os valores que são menores de 1% não são representados na maior parte dos casos, porque tem muita coisa. Eu vou pedir qual é a interface que você mais gosta. Tem um milhão de interfaces. Então, teve um botão, que é baseada em texto, por exemplo. Então, eles não foram representados. foram colocados na categoria outros quando eles estavam abaixo de 1% ou muito próximo disso. Em casos específicos, eu representei quando tinha menos opções. Quais foram as perguntas que a gente fez? Vamos lá. A primeira delas era qual é a sua interface gráfica preferida, independente da distribuição. Beleza? Então, independente do que você goste de usar, independente de ser que eu gosto, é que é arte ou qualquer coisa assim, qual é a interface que você mais gosta. A segunda pergunta se referia à distribuição. Então, uma vez selecionada aquela interface, em qual distribuição você usa ela? Se o cara marcou lá XFCE, que era o que ele mais gostava. E qual a distribuição? O negário? Ubuntu? Né, que tinha o Ubuntu no caso, o Ubuntu, como a pessoa fala. É... A próxima era relacionada pela dual boot. A gente percebeu uma crescente de pessoas que utilizam mais de um sistema operacional na mesma máquina. Não sei se é o caso de vocês, e se vocês fazem a utilização disso, mas a terceira pergunta tinha essa intenção, identificar como as pessoas usam o computador. Se elas usam apenas Linux, se usam Mac, se usam USB, se usam, enfim, Windows e Linux, Windows e... Enfim... Outro Windows, às vezes, tem essa estatística também. Pessoas que usam um computador de Windows. É... A quarta questão, na verdade, é para entender qual é a plataforma principal. E também, se elas usam em casa ou no trabalho. Você usa mais um PC, desktop mesmo, notebook? É em casa? É no trabalho? É em servidor? Aonde que você usa? E em 2017 a gente teve duas perguntas extras, justamente por conta do Unity e de uma mudança de paradigma que a gente teve. A primeira delas é, se é o Unity, como eu falei, como interface padrão do Ubuntu, qual interface você preferir utilizar. Ou seja, o Unity não é mais o padrão do Ubuntu. Eu supondo que boa parte do público utiliza o Ubuntu, pensei assim, o que vocês vão usar. Em outras palavras, sobre qual interface você quer que eu escreva, o Ubuntu. E a outra é, a respeito de matéria sobre o Ubuntu. Porque eu sempre pensei assim, mas ultimamente eu comecei a dizer um pouco mais dessas coisas. Eu não me importo com o que você usa. Se você usa o Windows, se você usa a Max, se você usa a Windows. Estou em prol da divulgação de tecnologia e tentar abrir um pouco das mentes que acham que Linux é um bifo de sete cabeças. Ninguém pode usar do que o terminal. Resumindo. E, parte disso, faz com que eu pense que o deva, ao invés de referir a utilização das plataformas proprietárias, eu atraia. Porque eu gosto de o Linux também. Não do deva do Windows e Linux, mas eu acho que é um sistema operacional útil para muita gente. E eu tenho informações para pensar sobre ele também. Então eu pensei assim, será que atrair o público que é de um Windows, e fazer eles terem o primeiro contato com o Linux de uma forma um pouco mais macia, de repente eu conseguiria atingir o novo objetivo, que é abrir a mente, se não o seu código? Então eu pedi para as pessoas, vocês querem que eu escreva alguma coisa sobre o Windows, aqui no blog também? Essas são as perguntas. vamos ver se vocês acertam. A primeira é essa sobre a interface grau. Esse aqui é o resultado que eu tive em 2016. Os valores imperceptuais, como eu falei, a gente tem o Unity liderando em 2016, com quase 30% aí. Curiosamente, temos um XFCE em segundo. Então eu peço para vocês que vocês me surpreendem um pouco. porque, sob a minha ótica até então, as pessoas que optam com o XFCE, elas estão atrás de leveza, ou o computador não tem um hardware tão potente, ou alguma coisa nesse sentido. Mas, aparentemente, as pessoas realmente gostam disso dentro do Brasil. Eu vejo que distribuições de origem brasileira, elas têm apostado muito no XFCE. A gente tem o exemplo do 2.0, atualmente, e o M-Linux, que eu conheci, não faz tanto tempo assim. Há uma outra distribuição que tem também uma permissão desse tipo. Jurado para vocês que Guilherme Shell e o Cadet Classroom estariam no top 3, pelo menos. Mas o Guilherme ficou em terceiro, com 22. E o Plasma, em quarto, com 18. E aí, coisa aí. Cinamon, Mat, LXDE, Planteon Shell. Planteon, para quem não está ligado, é a interface do elemento EOS. Budget desktop é a interface dos solos. Na verdade, você já tem o budget, tem o Google budget hoje em dia, mas, finalmente, de lá. Nós temos o Dipping ali, com 2.5%. Lá em 2016. O Dipping, que eu estou falando, não era disso. É a interface. Dipping, das que coloca o Guilherme. Tá vendo? LXPT aparecia ali, com 1,5. E outras interfaces, coloquem aí, com vocês imaginarem, com um vinculador. Agora, eu digo para vocês, prestem atenção no Dipping. Tá? 2017. Unity cresceu um pouco mais. Aí, eu fiquei pensando assim, né? Imagina. Na canônica, eu disse que não vai ter mais Unity. Aí, eu entro no Unity, assim, Unity é minha preferência. Aí, eu fiquei pensando assim, será que caiu naquela regra de que só dá valor quando perde, né? Porque, até então, pelo que me consta, metade da comunidade é o diabo, e o outro. Né? Agora, que não vai ter mais, o pessoal me deu gostar, de repente. Mas, aí, aconteceu o que eu tinha previsto, o que eu tinha pensado no ano anterior. Gnome e plasma estão ali no top 3. Bem pertinho até, pelo menos, o Gnome Shell. Acredita até que a subida do Gnome Shell, inclusive, tem a relação com a adoção dele pela tabana. É possível. A gente tem o XFCE, que teve uma queda brusca, se comparado ao ano anterior, ali no percentual. Se na mão deu uma subidinha, bate e tá ali. E aí, o Bitcoin, que eu falei, bom, eu tava com 2.5%. Agora, tá com quase 13%. Isso aconteceu, acredito eu, porque em janeiro desse ano, a Wuhan Technology, o resto é chinês, não sei como é que você pronuncia. E aí, é um recurso que sai aqui em dia em dia em dia. Eles lançaram a faça 15.4. E aí, é aquele negócio, aquele blur, assim, que enche ali, né. Você acha bonito pra caramba. Então, faz com que ele crescesse. E quando tem o Shell, continua maravilhoso. O elementário tá aqui, é um negócio assim, é muito bonito. Mas eles estão trabalhando de uma forma inteligente. Eles viram que é interessante. Eles criaram aquela central de aplicativos meio indie, né. Que você pode vender carro só. Ele cobrava tudo se quiser por ele. A pessoa pode pagar o quanto ela quiser por ele. Isso é um fato interessante. LX, DE, DE também. E outros, dessa vez, representam 1.3. Pergunto pra vocês. Alguma surpresa em relação ao primeiro colocado, ao segundo, ao terceiro? Acharam que era por aí, né? Beleza, vamos pra próxima. Quanto às distribuições. Antes, a gente falou de interfaces. Então, a pergunta era, independente da interface, né. que você gostasse de qual distribuição você usava, a interface que você assinalou na pergunta anterior. Tivemos o Ubuntu com a distribuição massiva em 2016, 48,7%. Ou seja, praticamente metade da audiência que respondeu à enquete, disse o uso Ubuntu. E aí, dentro do Ubuntu, a gente categoriza Ubuntu com XDFCE, Ubuntu com XDE, que são todos Ubuntu. Do mesmo jeito que você tá vendo ali em Manujaro. Entra Manujaro, KDR, etc. Segundo lugar, nós temos Dev. E terceiro, Linux Mint. Qual a qual a diferença não é tão grande assim? Certo? O que nos leva ao seguinte ponto. Vocês observaram as interfaces lá antes, agora vocês tomando as discos. Fica claro pra mim que se você for desenvolver um produto, a menos que você vá atender servidores, aí você vai ter que pensar em Barnet, pessoas e o Ubuntu também, claro. Se você for trabalhar com um desktop, a base Depp é o que há. Não tô dizendo que o que não é Depp é ruim, não. Tô dizendo que há outras pessoas mais lindas. Se você for desenvolver um produto, você vai mirar um mercado maior. É o que acontece com muitos programas, como Windows, por exemplo. Jogos, por exemplo. Fazem com Windows e as portas com Windows. Por quê? O Windows tem mais produto, então a possibilidade de atingir mais pessoas é maior. Temos Fedora, Arte, Manjaro, que é uma duplinha, não tem Suzy Elementary, Slackware, aí surpreendeu. Eu não conheço mais muitas pessoas que utilizem Slackware, apesar de muitas serem conversado com, mas estava aí com dois pontos altos. E o Depp estava lá em ultimão de novo, um ponto alto. De novo, preste atenção no Depp. Os outros, teve mais de 50 distribuições que representam somadas 2,29%. Em 2017, a gente teve um crescimento do Ubuntu de novo. Então, ele passou um pouco dos 50%, o Linux Mint subiu, o Depp deu uma caidinha e o Depp, que faz um lançamento de infraestrutura. Então, eles lançaram essa nova versão, chamaram muita atenção, atraíram uma comunidade, inclusive eu mesmo que atravesi algumas coisas do Depp, por causa, e é um sistema em ascensão. Muito longe de ser perfeito, mas, para a desktop não é necessário no caminho certo. Ou seja, é muito simples de se utilizar. Eu, particularmente, recomendo para iniciantes que nunca tiveram contato com eles, assim, a primeira impressão vai ser interessante. só para mencionar, tem um Slapper 1% ali também, a gente teve 5% dessa vez de outras distribuições que individualmente não somaram 1%, mas que somaram 2,5%. ela teve bastante coisa aí também. Como você usa o seu computador? Essa aqui foi reveladora também para mim. Primeiro, mais da metade aqui utiliza apenas o Matisco. Quem utiliza apenas uma distribuição do computador aqui na documentação? Vamos ver se reflete a pesquisa. com 29.1, nós tivemos Windows e Linux em GoBoot. O que é que usa? Está parecido. Não está refletindo exatamente como. GoBoot com discos Linux. Quem sabe? Nós temos aqui pessoas que só usam Windows, que é a sessão DOI. Pessoas que só usam MacOS. Aqui foi abaixo de 1%, como eu falei, mas como só eram essas as perguntas, que eu coloquei para representar. E o GoBoot de MacOS com Linux é um pouquinho mais abaixo. Agora, a mesma pergunta em 2017 causou-me surfeira. Vejam só. Interessante, né? O Patitec apenas uma distribuição Linux e o Linux e Linux em GoBoot. Eu apresentei essa palestra recentemente em um outro evento e aí quando eu mostrei esse dado que alguém me falou assim, está vendo aí? As pessoas estão deixando de usar Linux apenas. Eu pensei, realmente pode ser. Mas, eu apostaria em uma outra possibilidade, a galera. Vocês provavelmente se sentem assim, acredito eu. Mas, quem utiliza Linux, utiliza porque gosta. Então, você dificilmente deixa de utilizar. O que eu acredito mais é que o trabalho que a gente realizou nesse um ano, que foi um pouco mais, menos radical, sabe? Chega aqui e vão aprender junto. fez com que muito mais pessoas testassem Linux pela primeira vez e instalassem ele em GoBoot. É o que eu acredito que seja. Eu não tenho como provar se é realmente isso, mas é uma possibilidade que eu gostaria muito de acreditar. As pessoas estão abrindo mais os olhos desse tipo de tecnologia. A gente teve alguém ali que utiliza Linux e Windows, mas para alguma máquina, considerável. a gente também teve uma crescente de pessoas que só usam Windows e que só usam Mac, o que me diz que a nossa missão está indo bem até, porque pessoas que teoricamente não seriam interessadas no assunto, da forma com que vim para colocando, acompanham. Eu já recebi alguns e-mails, assim, eu leio todos os e-mails quando é possível, não respondo todo mundo, porque um volume é muito grande, algumas centenas por semana que não chegam literalmente, sabe? até se algum de vocês já não vão e-mail para mim, eu não vou responder, faço desculpas publicamente agora, mas vou tentar, por mim, tá? É... Mas muitas pessoas já escreveram dizendo assim, olha, eu nem uso o Linux, o teu canal é da hora, eu acompanho para trocar por dentro das notícias. Então, acho que a gente está agregando pessoas, agregando valor, agregando crescimento. Interessante. Agora, onde você costuma usar alguma distribuição? Aqui, ele é revogador nos dois âmbitos. Vou ver que eu acho que eu vou virar aqui. Porque, é semelhante, tá vendo? Mas isso me diz uma coisa muito simples, em casa. Em casa. O que que isso significa? quando a pessoa tem a liberdade de dizer, neste computador, mando eu, ela está no porto zero. O que também nos mostra uma outra coisa. Provavelmente, em empresas, ainda existe uma certa resistência à adoção a software livre, a tecnologia e o pressurso. O que exatamente eu não sei. Tá? Existem vários fatores a se considerar, é muito difícil a gente especificar um só. Mas, a gente vê que, poucas pessoas se compararam, pelo menos, a respeito do nosso público, utilizam no trabalho. Mas, curiosamente, algumas pessoas utilizam no trabalho, no desktop, no notebook. E a dica que eu dei é o seguinte, se você tem uma empresa, quer ter, faz parte de uma empresa, onde vocês gastam, com licença, no Windows, num computador que, às vezes, vai estar na secretaria, ou serve pra responder a ideia, ou pior, tá com o Windows pirata, não se deve colocar uma distribuição ninho, que existem excelentes opções, pra você colocar, que são, muito fáceis de se utilizar. Sobre as perguntas estas, a gente teve a questão da disponibilidade do Unity, e da mudança de paradigma do blog, na sua questão de Win. Curioso. Veja só. Sem o Unity, como padrão do Google, que interface você pretende utilizar? A maior parte das pessoas respondeu, que o nome Shell. Atenção aqui, que responder a interface, muitas vezes, detura que ele vai mudar de distro também, como é o caso, por exemplo, do DIP. Não existe o grupo DIP, por enquanto. DIP baseado no Debian, então, se eu quero dizer, vou usar a interface DIP, ele estava sugerindo, que ele vai utilizar o DIP em Linux, ou nojar o DIP, alguma coisa nesse sentido. Cinamon, ele também funciona em todas as distribuições, mas, comumente, você associa ele ao Linux Mint, então, você pode ler Cinamon ali, quase com certeza, como Linux Mint. Mas, a maior parte das pessoas, realmente, vai para o nome Shell, pelo menos, do que elas falaram. O que indica, que as pessoas seguem tendências. Se a Canonical virasse e dissesse assim, bom, vai XFCE, porque o grupo carrega muito esse parque, então, as pessoas iriam passar a utilizar mais XFCE. Então, a gente, enxerga certos padrões assim, e que a produção de conteúdo é um negócio bem importante. Agora, aqui, aquela pergunta é miserável que você não lhe. Primeira vez que eu vi esse gráfico, eu pensei assim, bom, vou pedir para eles, se eles querem mesmo que eu fale sobre o Windows. O que vocês querem? Sim, não ou tanto faz? Poxa! Será que eu tomo uma decisão em cima de dados, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que as pessoas, às vezes, que dizem que sim, foram maioria, apesar de ser pouquinho, mas as que, tanto faz, é de que o foco continue em Windows, são uma grande maioria. O que mostra que tem, muita gente que está interessada em tecnologia, e eu acho isso uma coisa bem saudável. é, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, antes de entrar a participar dos sinais aqui, porque, eu não fiz essa pesquisa sozinho, porque vai ter compilado os dados, e tudo mais. o Edvaldo, que eu gosto do Edvaldo, que me ajudou a divulgar, o Ricardo, do Windows Complicado também, então, muito obrigado. As pessoas que participaram da pesquisa, eu não sei se tem alguém que chegou a participar aqui, mas participou, obrigado também. E se vocês quiserem acessar essa pesquisa, talvez, no Slides, ou no Script, em texto, direitinho e tal, por mais tempo, vocês podem parar e observar como está, mas é só acessar esse link aqui, se não é, que está uma foto, local, bit.link, ou acesse o blog, ele está na parte de frente, assim, coloquei um linkzinho lá, para você acessar lá. Levantando umas últimas questões aqui, o que um sistema, cada stop, precisa ter. Observando as respostas, observando os discos, que o pessoal coloca, eu não consegui chegar assim, a uma conclusão definitiva, 100% definitiva pelo menos. Mas eu percebi, que em geral, as pessoas têm muito mais facilidade, com os sistemas que têm uma interface semelhante ao que elas usavam anteriormente, que é o mínimo, a maior parte das vezes. Então, cadet plasma, synonym, o próprio Deepin, que tem um módulo eficiente, e aquele, é um módulo fashion, que é um módulo eficiente, e a carga do Windows. Então, esses sistemas, eles tiveram um crescimento grande na interface, as interfaces, que têm essa característica, são algumas das mais rodadas. Então, se vocês pensarem um dia, em ajudar alguma comunidade, ou desenvolver uma distribuição, esse é um ponto a se considerar. Não tem nada a ver errado em você fazer uma coisa que seja simples de se utilizar, para quem nunca teve contato. tem gente que acha que o Linux tem que ser completamente diferente de tudo. alguns projetos vão buscar isso, mas outros podem buscar outra finalidade. E, eu muito obrigado, e se tiverem perguntas, façam e referentes. vamos voltar aí. Ah, aqui, se alguém não conhece ainda, vocês podem acessar os links que tem aqui, tá? Tem um canal ali no blog, tem um canal do Telegram interessante, ou vocês receberiam as notícias. Ele é um canal que você adiciona, ele é um bote, aí toda vez que um vídeo, ou um post publicado, você recebe aí no seu bote. Espera aí. Certo. Ele me perguntou se a Crescente e do Linux nos últimos anos, poderia ter alguma relação com a vinda da NVIDIA, do suporte inicial desse time. É isso. Bom, o suporte da NVIDIA, ele existe há bastante tempo, mas a melhora dele realmente é recente. E, com certeza, tem relação. Porque, acontece muito assim, apesar da filosofia do software livre ser muito linda, às vezes, na prática, não tão linda assim. E quando a pessoa vai instalar na distribuição do computador e a placa não funciona como ela queria, ela já vai acrescentar. Então, o suporte que a gente tem hoje em dia, faz muita diferença. Hoje em dia, eu posso usar a NVIDIA 360, a que eu uso para todos os vídeos do canal, por exemplo, e jogar qualquer game que eu ganho da Steam no gráfico máximo, graças aos drivers. Pois que o driver open source, que existe, que é o novo álbum da Fon, abrindo da Steam, ela vai não somente jogadores, mas público em geral. E, com público em geral, outros desenvolvedores podem se botar para sistemas e desenvolverem aplicações em cima disso, porque o desenvolvedor vai atrás do tipo da Fonho, da região de diferentes usuários. Então, é por isso que você tem também, você tem o que mais desenvolvedor, que é o Android para o iOS, e o Windows por conta da quantidade de usuários, é a mesma coisa. que é o Windows por conta do Android. E, com certeza, que é o Android para o iOS, que é o Android para o iOS. que toca no trabalho, o Linux que se usava no trabalho, porque ainda esse certo é deceio. Eu vejo, pelos próprios pais, na verdade, ela trabalha com essa parte muito de computador, e esse pessoal de trabalho há uma dificuldade de aplicar o Linux, o software Linux, porque eles pegaram essa transição ainda de sair do papel e entrando para a informática. Pelo menos boa parte dos trabalhadores atuais, que trabalham no escritório. Então, quando eles entraram, eles começaram a ter Windows ou outros sistemas prontos ali, famosos terminais. Então, quando você tem um treinamento, que eu já presenciei, você tem um treinamento passando para o software Linux, um outro sistema operacional, uma outra cara, uma outra página, o pessoal vê assim, nossa, mas não é o Word, é o Office, né? De fato, vai haver uma imensa dificuldade com boa parte daqueles mais experientes, daqueles funcionários mais experientes. Então, é por isso que existe um certo receio de Linux no trabalho. Agora está mudando, os padrões estão mudando, mas eu te falo isso de uns 5 anos para trás, 5 anos atrás, até mais ou menos 2 anos atrás, ainda era essa cara. A pessoa era, aquele funcionário mais experiente, tinha essa certa dificuldade, pois ele pegou, ele só prendeu daquele Windows, e, de fato, ele vai ter dificuldade de se adaptar a esse novo sistema operacional. Então, a empresa, ela viu que investiu, mas não está dando certo. E a pergunta que eu te faço é, agora, é um pouco bem externo, mas entra nessa parte, é que eu achei muito curioso, que teve uma disco, que é baseada em HPNL, que você até contou no seu canal, no blog também, no encontro. Não me lembro, agora, eu sei que é das Filipinas. Sim, o melhor nome para que ele faça, é o nome do Quare. CD, nessa aí. Essa tendência, de você basear uma disco, tendência não, esse método que eles fizeram, se basear uma disco, olha só, em HPNL, você acha que isso pode ser crescente, em algum dia, para pegar essa tendência, e aplicar, com a suposição disso aí? Olha, tá, tem vários pontos, então, o outro está, é, englobado. Sobre a parte de pessoas, mais, hum, leitas, digamos assim, terem dificuldade, de fato, né, mas essas pessoas, como se sinta, que elas saíam do papel, do PC, digamos, elas iriam ter dificuldade, com qualquer coisa, se tivesse uma dificuldade, de navegação do Windows, e aí, a dificuldade vem, na questão de mudança. Quem gosta de mudar muito, né, o governo está muito drástico. Então, a primeira coisa, se fazer um treinamento, é mudar essa mentalidade, mas nem mostrar o software. Mostrar que a gente está colocando um negócio aqui, que vai agilizar o trabalho, e vai reduzir custos, muitas vezes. Então, esse é o passo 1. agora, um outro tópico, que eu coloquei, assim, dotei, na verdade, para produzir um vídeo sobre, é o tal do livro computacional. É um termo que a gente curou, num dos últimos vídeos, que a gente fez, aí, o pessoal comentou, que esse é um bom termo, que é o seguinte, quem que reclama que o Linux não funciona ultimamente, no comentário do canal, não é o cara que muda de tudo, não é o cara que está começando, é o cara que aprendeu com usar o Linux, deu uns passos a mais ali, é, o Mr. Radodão, sabe, e aí, quando chega no Linux, ele volta a esse estágio de iniciante, que é diferente, e ninguém gosta de se sentir assim, sabe, isso aqui eu sou bom pra caramba, ele chega aqui, eu não sei nada, é uma porcaria, essas pessoas, elas podem influenciar negativamente, a comunidade, não sei se não, você fala do seu problema é feinado, é disto baseado e é da feinada, exato, esse não é o problema, eu acho, mas a questão é que, uma disto não é formada sobre a interface, então, você, o próprio manual quálido do Lenpon lá, que é a, o Lenpon, estou falando muito palavrão, parece, o Lenpon é o nome da distribuição das terapidas, que usa essa interface baseada em HTML5, o problema é que ela usa o back-end do Gnome, então, não depende de aplicações do projeto Gnome, e, uma distribuição é uma formada somente no desktop, agora, se eles conseguirem realizar algo que funcione, porque essa é a medida, tem que funcionar, é igual o livro de guardados falar sobre o kernel, o que é o kernel? Se ele funcionar, você nem sabe que ele existe, isso é o problema, você só vai saber que ele existe, por ele dar no palco, que é meu pé, e você vai pensar nessa palavra, então, o caso da interface é o mesmo, as interfaces, elas se enfrentam simplesmente, para você, de certa forma, criar atalhos, maneiras mais simples, que você interagir com o app, elas devem ser intuitivas, que vão sair de regras, uma das regras mais legais, assim, que eu gosto de ler, por mais que o pessoal força a cara, especialmente o pessoal do software livre, é só as da app, as de revistas, de design, de aplicação, que é o que eu tenho que falar, com o potagem, que é muito bom, e esse monoplaio, inclusive, é um elemento que desenha, é público, é uma log, lá, lá, vizinha, aí, do lado, lembra um pouco, aquele final, lateral do MEC, tem também, lembra um pouco do vídeo, também, do final, enfim, o menu desorganizado, de uma forma, um pouco diferente, então, por todo o tempo, mas não é só aquilo, vamos precisar ajudar a comunidade, como qualquer outro projeto, para o outro, Boa tarde, 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 Em sua parte, em sua participação? Na verdade, de gráfico, o acima é nosso, não é que eu mais rever sobre mim. Tem muito conteúdo, que eu faço listas no Evernote, no Comunique, entre outras, e eu gosto de ver o assunto. E pra eu encontrar os direitos pra não. Mas, é mais pra eu saber o seguinte, é muito comum ou é muito comum que eu venho no OVocs em relação aos amigos, Toda vez que se está unidos é xingando, eu falo não, então eu não vou fazer isso. Essa é a intenção. Eu não quero agredir quem pensa diferente de mim de forma alguma, nem verbalmente. De contas, isso é um pensamento diferente. As pessoas que trabalham na Microsoft são pessoas como a gente, com objetivos parecidos às vezes, só que escolher um outro caminho para chegar no mesmo objetivo. Então, esse gráfico mostra provavelmente que existe uma aceitação, mas principalmente, para mim a parte mais importante, existe uma tolerância ao perigo do planeta. Então, eu posso chegar no canal e dizer, olha, o Windows é assim, o Windows é melhor nisso aqui, o Windows vai ser melhor nisso aqui. E as pessoas não vão achar o Windows. Mas, é, tem muita gente que eu acho que também, ah, esse Windows falando sério. E aí, eu acho que foi isso meio depreciativo, na verdade. Mas, pelo menos, eu posso ver a maior parte do grupo, infelizmente, já está nessa onda, assim, de que vamos crescer em tudo, aí, com o aumento, fundo, independente, a carne, cada um dos. Mas, esses são objetivos. Tutoriais de Google, quando eu faço esse tipo, eles podem prover eventualmente, mas, eles vão continuar sendo foco, porque eu tenho muito material estocado para falar sobre o assunto do open source, e é um mundo que gira muito rápido nisso. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Muito obrigado pela participação do Windows, tá? Eu acho que é um prazer falar com vocês aqui. E eu espero que você possa pegar o link, tá? Eu tenho alguns adesivos que podem doar, se alguém quiser. Não tem, mas hoje, alguém chegar aí, então. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é um prazer.